Gente, no vídeo de hoje eu vou reagir às skins dos meus fãs que me seguem no Roblox E gente, será que sua skin vai aparecer nesse vídeo? Assista até o final pra descobrir Vai funcionar assim Eu tô aqui na minha página de seguidores do Roblox Inclusive, se você ainda não me segue, me siga lá E eu criei aqui, gente, um quadro no Canva Com algumas classificações Que tá aqui entre super engraçada, estranha, eu copiaria e sem Robux criativa E nós temos aqui alguns quadradinhos pra completar com as skins de vocês Então, basicamente, eu vou vir aqui nos meus seguidores E eu vou procurar skins que me chamem a atenção Mas tem esse skin super diferente, assim, que eu veja E eu me sinta, assim, curiosa pra ver Pra colocar em algum lugar desse quadro, gente Então, já deixa seu like e vamos achar nossas vítimas, gente Legal! Bem louco! Eu queria colocar o de todo mundo, gente Mas é muito seguidor que tem aqui O que é isso? Gente, eu tenho que me chamar a atenção já O que é isso? Bia, BR A skin dela é um gato, é isso mesmo Olha, eu acho que vocês já sabem qual que eu vou colocar Vai no estranha, porque... Olha isso aqui que negócio estranho Eu acho que era pra ser um gato, mas é um gato bem estranho Eu quero ver se o pessoal sem Robux também tá criativo, hein, gente Ó, por enquanto muitas skins normais Eu queria achar alguma coisa diferentona, sabe? Um ET da vida, uma coisa assim Gente, olha essa aqui que bonita! Nossa, deixa eu dar uma olhada Nossa, eu achei muito bonitinha essa skin dela Da Alice's Oh, gente Eu acho que eu vou colocar no Eu Copiaria Porque eu achei muito bonitinha mesmo Gente, eu tenho muita gente aqui que me segue Então, meu Deus, é muita opção de skin Pra eu reagir, socorro, gente É muita, muita skin Eu quero muito achar uma engraçada Olha, essa aqui me chamou atenção já Será que essa ganha o lugar de muito engraçada? Hum, não sei Eu tinha uma conta chamada Mabel Eu perdi, agora estou com essa conta Ah, gente, eu achei bonitinha Achei uma engraçada Ela não é super engraçada Mas eu acho que eu vou colocar no Sem Robux e Criativa, gente Porque ficou criativa, né? Porque se é engraçada, é criativa Vamos saber mais Vamos ver se eu acho uma skin super engraçada Gente, olha, faz isso, hein? Oh, o que é isso, gente? É a Mabel Dash Gente, que linda Nossa, gente, ficou Nossa, essa aqui eu achei muito criativa Eu colocaria na Criativa Mas como não tem ali É só pra quem não tem Robux Eu vou botar no Eu copiaria Porque olha só que linda, gente Olha É a Mabel Dash Ah, eu amei Amei Essa aqui foi criativa Quem é? Belinha Gente, amei a skin da Belinha Gente do céu Eu tô rodando aqui muitas páginas Só que são muitas skins Eu tô quase começando a selecionar aleatório aqui Sem olhar muito Porque senão Eu fico muito escolhendo, sabe, gente? Eu não sei Olha, o que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu É um Paul Meu Deus É um Paul Gente do céu É um Paul Eu acho que eu vou colocar no super engraçada, gente Porque a skin de Paul é muito boa Meu Deus Como é que é o nome da pessoa? A Melly Many Vlogs Um beijo pra Melly Eu queria ver o povo que não tem Robux Mas que fez uma skin criativa O problema é eu saber que não tem Robux Gente do céu Eu acho que eu achei mais uma engraçada O que é isso? Mano, parece um apresentador de TV Um cara rico Meu Deus, tudo bugado Gente, eu vou colocar em super engraçado Porque eu achei... Meu Deus O negócio é tudo bugado O que é isso? Gente, olha só Essa aqui da Kit Kat Gente, olha isso aqui Meu Deus Eu acho que essa aqui é a mais engraçada Eu colocaria no estranha Mas ela tá mais engraçada, gente Meu Deus O que é isso, gente? É um Kit Kat? Mano Eu amei Vamos lá continuar procurando aqui Olha, gente Essa aqui parece que ela não tem Robux Olha Pela skin dela Deixa eu dar uma olhada Parece itens que ganham no Robux Deixa eu dar uma olhada Eu acho que é, hein, gente Meu Deus Eu tô com uma skin totalmente doida ali, gente Eu acho que é itens que ela conseguiu em map Essas coisas Será que é? É, ó Esse item não está havendo no momento Ó, gente Eu achei muito bonitinha Essa aqui merece Ficar no sem Robux criativa Pronto Por enquanto O que tá mais ganhando aqui É o super engraçado Mas precisamos achar mais Olha, gente Essa aqui também parece Que é sem Robux Olha Nossa, gente Muito fofinha Quem que é? Gigi Nossa, gente Esse cabelinho aqui Eu achei muito fofo Será que é sem Robux mesmo? Porque a roupinha dela Parece ser de Robux Mas ao mesmo tempo Ah, não Não é não Gente, olha só que fofa Ai, amei Vamos ver O que a gente acha mais Gente, eu quero achar mais engraçadas Ou skins que eu copiaria, gente Eu não sei Não tô achando muito skin aqui Que eu copiaria Se bem que tem um povo tão criativo Gente Vocês são muito criativos pra skin Olha essa aqui, ó Só foi falar Que apareceu Ai, gente Que bonitinha A Helena Ela tá de stiti Gente, eu nem sabia que tinha Essa roupinha de stiti Eu amo stiti Eu vou colocar aqui Eu copiaria E vamos ver se a gente acha skins estranhas Porque eu ainda não achei mais estranhas Que que é isso, gente Deixa eu ver esse ET aqui Adoro ver EP, gente Que que é isso na roupa? Gente, que 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 é isso? Deixa eu ver Abre essa imagem aqui Que que é isso? É a Jenny, gente Parece a Jenny Gente, parece a Jenny Eu vou colocar Vou colocar em estranha Gente Eu achei bem estranha essa imagem Gente, que 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 é isso? Não, essa Esse roxinho do Roblox, gente Melhora tudo Ah, como é que é o nome dela? Ana Clara? É, Ana Clara Gente, esse roxinho do Roblox Deixa qualquer skin incrível Vem, eu acho que ela não tem Robux Deixa eu ver se essa blusinha dela é de Robux Se não, eu vou colocar ali Nas que eu acho engraçada Ah, não A skin sem Robux é a dela, gente Eu vou colocar aqui, então No sem Robux Criativa Porque esse roxinho, gente Ele salva E deixa a skin 100% melhor E eu vi essa aqui também, olha Da Eloísa Gente, me chamou a atenção O que que é isso? O que que é isso, gente? É uma capivara? Eu não tô sabendo se é uma capivara Eloísa Ah, é uma capivara Só que ele tá Ah, ele tá bugado Gente, olha o jeito da capivara aqui E a capivara 3D Aqui tá até que ok Mas Gente, eu achei Meio estranho Vocês acharam? Eu vou colocar aqui em estranha Gente, temos um gato Uma capivara A capivara Meu Deus do céu O que mais que eu vou encontrar aqui? Gente, achei mais um negócio estranho aqui Eu acho Que que é isso? Ah, tá com a skin daquela dança Acu Saiá Camudiga Saiá Gente, esse skin é muito bom aqui Que é da picoca Picoca Gente Eu não sei se eu coloco estranha Ou super engraçada Eu acho que eu vou colocar no super engraçada Porque eu acho bem engraçada Esse skin aqui do Acu Saiá Gente, eu acho muito engraçada Mas Quero ver se eu vou achar mais skins engraçada ainda Ó, gente Mais um ET aqui Mais um ETzinho Uma coca, gente Temos uma coca Será que ela tem robux? Eu quero ver se ela tem robux Só pra gente avaliar Se ela vai no normal Ou se ela vai ali nos sem robux Ah, tá no que tem robux Então, gente Deixa eu ver Como é que é o nome dela? Jigs Fofes Deixa eu ver Gente, eu acho que eu vou colocar Não sei se eu coloco no estranho Não Vou colocar no super engraçada, gente Acho que merece um lugar no super engraçada Vou usar procurando mais Ok, gente Eu acho que eu achei uma super engraçada aqui Alice O que é isso? O que é isso, gente? Meu Deus Que skin é essa? Tem um Sonic verde Gente, eu amei Eu amei Eu achei muito conceito isso aqui, gente Meu Deus Esse aqui Eu acho que eu vou colocar no super engraçada, gente Também Nossa, eu acho que a gente já preencheu a fila do super engraçadas Ok Então, a gente tem que achar super estranhas Eu copiaria e criativas sem robux Para completar Vou usar uma que eu copiaria Gente, eu achei isso aqui Eu não sei se tem robux ou não Mas eu achei muito bonitinha Então, como é um bacon Eu vou considerar como sem robux criativa Porque, olha, gente Eu achei muito bonitinha Sério, eu achei muito fofa essa skin Oh, essa aqui, gente Não, pera O que é isso? Meu Deus Que skin é essa? Gente, ela tem unha Meu Deus Ela tá com aquele corpo de pinguim, eu acho A Isara Isara, eu acho que é isso Ou Sara Gente, eu vou colocar ela no estranha Porque olha essa skin aqui Gente, tá ficando bom o nosso quadro Vai dizer que não, ó Tá ficando bom Só que tá faltando aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas Será que eu vou achar você ainda nesse vídeo? Não sei Eu acho que eu achei mais uma skin estranha, gente O que era pra ser isso? A Mari Mari, o que é isso? Deixa o like no canal do Tex, Cris e da Júlia Ai, gente, que fofinha Ela foi da Júlia Mas eu vou colocar Vou ter que colocar skin no estranho, gente Porque olha isso Meu Deus Que negócio estranho Gente Eu nunca tinha visto esse vídeo, não Gente, achei essa aqui da Júlia Acho que é isso Olha só a skin dela Eu achei muito, muito bonitinha O que é isso? Deixa eu ver os itens que ela tem Ela tá segurando um ursinho rosa Também meio gótico Que é uma coisa meio Blackpink, sabe? Eu gostei, eu gostei Eu acho que eu copiaria sim, ó Vai aqui pra nossa listinha de eu copiaria Gente, assim Eu tenho todos os estilos do Roblox Cada hora eu gosto de me vestir de uma coisa Então Eu só copiaria a skin dela Vamos lá continuar olhando aqui Pra ver o que eu acho mais, gente Olha a menininha Tem um pom ali Que bonitinha Gente, essa skin Ela é bem básica Mas ela é estranha Porque olha isso Tem um osso no lugar da cabeça Gente, desculpa por mim Oxe O que aconteceu, Sarinha, gente? Meu Deus Mas eu só sei que essa skin vai pra completar a nossa fileira de estranha Porque olha Gente do céu, que negócio estranho Ui! Mas vamos ver Faltam duas pessoas que eu copiaria E uma sem Robux criativa Então vamos lá de atrás Gente, eu tô amando Tá ficando muito bom isso aqui E gente, se vocês querem que eu reaja a sua skin aí Comentem aqui nos comentários Quem sabe aparece no próximo vídeo Siga o meu perfil do Roblox Que vocês têm mais chances de aparecer, hein? Gente, olha essa aqui da Mi Ou Yas Ou Yasmin Olha só É um dinossaurinho Parece Gente, eu achei essa skin extremamente fofa Então eu vou colocar aqui no Eu copiaria também Porque eu achei muito, muito fofinha Ai, gente É minha cara usar uma skin assim Achei muito fofa Eu também separei aqui a Nicole Gente, ela não tem muitos itens Pelo que eu vi E olha só Ela tá com a blusinha do canal que tá à venda no meu grupo do Roblox Deixa eu mostrar pra vocês Olha Gente, essa roupinha é muito bonitinha Eu acho que ela só juntou Roblox pra comprar essas duas coisinhas mesmo Então eu vou considerar que ela não tem Roblox, gente E eu vou colocar aqui no sem Roblox criativa Porque assim, a maioria dos itens dela ali Do cabelinho, de rosto Ela não tem muitos acessórios Então eu acho que ela só juntou pra comprar aqui a blusinha e a calça Mas eu amei demais E falta uma pessoa pra eu copiar Deixa eu te dar uma bolha Gente, o que que é isso? Gente, o que que é isso? Nossa Meu Deus Uma Pepsi Eu não acredito Essa aqui devia tá aqui junto, gente Mas tá cheia Ai, gente Mas quer saber? Eu acho que eu vou colocar a Pepsi Não eu copiaria Eu copiaria essa skin de Pepsi, gente Pra gente completar aqui nosso quadro E meu Deus Temos um quadro pronto Deixa eu abrir aqui pra vocês Olha só como é que ficou Ficou com o Paul Não tá na sequência de melhor pra pior Gente, tá bem aleatório aqui Então, gente Eu quero que vocês que estão assistindo o vídeo até aqui Comentem aí nos comentários De cada sessão dessas Do Super Engraçada Do Estranha Do Copiaria Skin 3 E por aí vai Que eu vou tá dando coraçãozinho nos comentários De todos que comentarem Mas, pessoal Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like no vídeo Se inscrever aqui no canal Ou se inscrever o code Pano Quando for comprar Robuxa Premium É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau